O que aconteceu com uma coisa? O assim é um vizinho em vários sentidos. Acorde que você geme engraçado se eu te fizer cosinha. E aí? E aí, senpai? A gente vai, senpai! A gente vai em nome da raspadinha! A gente vai superar e se obstargar em nome da foda de vontade! Senpai, meu sapadinho! Uaah!